Fala pessoal, tudo bem? Gente, essa aula aqui vai ser extremamente rápida e curta. Por que eu vou fazer uma aula pequena sobre autotransplante? O autotransplante é cortar a aula porque logo em seguida a gente vai falar de mantenedor banda alça, mesial e distal. Só que como esses tratamentos são completamente categorias do conhecimento distintas, eu vou gravar uma aula muito curta sobre autotransplante. Autotransplante é nada mais, nada menos que você tira um dente, se possível, do mesmo M-arco, na mesma boca e troca ele. Um exemplo, do terceiro molar para uma região que deveria ter um primeiro molar. Você tira um dente pré-molar e coloca no incisivo central e recontorna essa coroa. Autotransplante, você transplanta o dente dentro da mesma boca. Então, se o paciente nasceu sem o dente, a genesia dentária, ele tem um problema de dente ausente de maneira congênita. Tem uma área que tem de maneira congênita, nasceu sem o dente. Concomitantemente a isso, ele vai ter um apinhamento em outra região dental. E pode ser feita essa correção com autotransplante dental. Só que é muito importante que quando eu falo de autotransplante dental, é dentro da mesma boca, do mesmo paciente. É um transplante do próprio corpo, do próprio paciente. Então, você faz o transplante de dente de uma posição para outra na mesma boca. O prognóstico a longo prazo, sim, existe, é eficiente e tem longevidade. Só que pra isso, precisamos respeitar algumas categorias clínicas extremamente importantes. Pra que isso seja efetivo, se você vai fazer um autotransplante, você tem que decidir isso na dentição mista. Por que na dentição mista? Lá na dentição mista, você vai saber que o paciente já tem uma ausência dentária congênita no seu arco dentário. Se você já viu a radiografia panorâmica dele. Você já viu a teleradiografia, você já fez a documentação ortodôntica, preconizando um tratamento posterior ortodôntico, de primeira ou segunda fase. Mas ele tá na dentição mista. Você sabe que ele tem uma ausência congênita. Outra categoria que você precisa de ter, né? É a raiz do dente que será transplantado, necessariamente precisa ter a metade da sua formação. Aqui eu tenho dois casos clínicos pra vocês. Agora eu vou apresentar um do incisivo central superior permanente, né? Não teve erupção. Nesse caso, porque tinha uma dilaceração radicular. Então o que o dentista preconizando neste tratamento fez? Ele preconizou, ó, não posso priorizar uma reposição cirúrgica e nem ortodôntica. Por que? O incisivo central superior permanente esquerdo não erupcionou. Porque uma dilaceração radicular. Então o que o dentista fez? Eu vou pensar em fazer um autotransplante. Ele fez a exodontia do primeiro molar superior esquerdo. E fez pro mesmo M-arco, transplantou pra região do incisivo central superior permanente esquerdo. Porque este autotransplante tinha, sim, um tamanho 2 terços de raiz formado. A gente percebe um paciente na dentição mista, tá? E espera um período cicatricial e depois mecânico-ortodôntica. Mas essa cicatrização, você tem que aguardar um curto período. Depois você vai fazer forças extremamente leves com o fio de ortodontia. Só que nesses casos, o desenvolvimento reticular continuou e teve vitalidade pulpar. Olha pra você ver que fascinante. Fez um transplante da região do pré-molar pra um incisivo central. Posicionou o dente, cicatrizou, fez ortodontia. Com o tempo, o dente se tornou vital, tá? Só que antes de você pensar que o dente vai crescer, risogênese, né? Vai formar raiz, vai desenvolver vitalidade. Existem casos que o dente precisa estar em formação. Então você tem que ter uma raiz em crescimento. 2 terços de raiz. Dentes são mistas, tá? Posicionou legal. Diogo, mas eu vou ter uma anatomia de dente pré-molar na região do incisivo central? De forma alguma. Por isso que você vai fazer o chamado recontorno dental. O recontorno dental é você proporcionar maior estética e função pra aquele dente na posição do ar que ele tá. Eu tenho aulas sobre recontornos nos slides anteriores, nas aulas anteriores. Se você digitar na playlist do Ortodontia do Profit, você vai descobrir que aí você tem aulas incríveis sobre como que você faz esse recontorno, quais são os passos a passos, quais são as condutas preconizadas. Só que é extremamente importante a gente falar que você não vai fazer só o autotransplante do pré-molar para o incisivo central, tá? Você vai fazer o autotransplante do siso pro primeiro molar. O paciente não tem o primeiro molar ausente. Ou ele tem basicamente um dente perdido. Você não quer colocar um material, você não quer fazer um procedimento. Por mais que biocompatível, não natural. Não tão natural do paciente. Então o que é que o Ortodontista desse caso fez? Ele decidiu, esse tratamento de autotransplante com o siso eu não faço na dentição mista. Esse aqui eu tenho que fazer na dentição permanente e anos mais tarde. Ah, mas por quê? A dentição permanente e anos mais tarde, ela precisa ser assim porque o siso não vai formando a dentição mista rapidão. Entendeu? Então, dentição permanente. Você tem uma radiografia panorâmica à sua esquerda. Você tem um diagnóstico do arco inferior aonde você identifica. Primeiro molar permanente inferior estava com comprometimento restaurador. É um dente comprometido. Diversas restaurações. Um dente grande. Que dente? É esse aqui, pessoal. O que o dentista disse? Vou fazer um tratamento onde eu vou fazer a remoção do terceiro molar. Vou tirar esse terceiro molar aqui. Vou pôr ele no lugar do primeiro molar. Porque esse terceiro molar está com a raiz em formação. Ele está com risogênese em andamento. Então, ele faz um transplante da posição do terceiro molar. Faz a exo para a região do primeiro molar. Diogo, qualquer técnica cirúrgica faz isso? De jeito nenhum. Essa técnica é extremamente delicada. Extremamente indispensável. Que seja um cirurgião dentista que possua destreza manual cirúrgica, exodôntica. Destreza manual periodontal milimetricamente calculada. De maneira que você não vai fazer muita lesão. Você precisa de pensar que a raiz está em formação. Você não está pensando em fazer odontosexão, oxiotomia de jeito nenhum. Você quer tirar o dente inteiro para colocar ele inteiro em outra região. Não deixa essa raiz quebrar. A raiz está em desenvolvimento radicular. Por isso que se você fazer autotransplante em pacientes que você está falando de dentição mista. Você não vai falar de siso. Esse paciente está na dentição permanente. Entretanto, ele é um paciente que o siso ainda está formando. Porque o siso demora mais para formar. Agora, a dentição mista. Aí você vai falar de tirar um pré-molar. Porque nessa etapa da dentição mista, é o pré-molar que está formando. Aí você tira o pré-molar e também outros dentes, claro. Você tira o pré-molar e coloca na região do incisivo central, vitalidade pulpar. Recontorno e transforma a coroa do pré-molar na posição do central para uma coroa de incisivo central. Tomografias podem auxiliar na região dos cornos pulpares. Só que a gente tem que pensar que esse terceiro molar, né? Quando a região do desenvolvimento do mesmo quadrante está acontecendo. A gente faz o possível para que esse dente transplantado literalmente se torne um substituto vital. Olha para você ver aqui. Tem um siso na região do primeiro molar. Tirou o siso. Opa, vamos aguardar formar dois terços de raiz. Rancou o primeiro e colocou o siso aqui, entendeu? Essa técnica cirúrgica, pessoal, igual eu estava te falando anteriormente. Ela só vai acontecer de forma efetiva e funcional. Se você utilizar uma técnica cirúrgica extremamente cautelosa. Não é qualquer técnica cirúrgica que você vai utilizar. Tem que ter muito cuidado. Se a ideia não é, pô, o dente pelo ficar lá de forma alguma. Você tem que pensar em estabelecer função, risogênese e vitalidade pulpar. Por isso que ele é melhor do que o implante. Tem vitalidade, entendeu? Então, as forças ortodônticas, elas... Quando você vai aplicar a força no dente que você fez um autotransplante, é claro, pessoal. Ela tem que ser leve, né? Tem que manter o dente na posição final. Você não vai fazer muita força. Tem que ser leve. Depois que você fez o autotransplante, cicatrizou a força leve no dente, tá? Só que o cirurgião dentista... Ah, eu quero lançar a mão de restaurações. No caso do dente transplantado. Então, você faz restaurações nos dentes. É possível, dependendo do grau de comprometimento de espaço, tá? E existem dados, sim, deste livro Ortodontia do Profit, que nos mostra que, sim, hoje, na data de publicação, de divulgação deste livro, a taxa de sucesso e o alto índice de previsibilidade deste tratamento, desde que as técnicas sejam seguidas da maneira adequada, seria... e é possível, neste presente momento, fazer um autotransplante, tirar um siso, pôr na região do primeiro, molar, tirar um pré-molar, pôr na região do central e fazer a reanatomização da coroa, seja por métodos protéticos fixos, seja por restaurações, sim, tem efetividade e longevidade. Ah, Diogo, por que é melhor do que o implante? Eu venho te explicando isso nas aulas passadas. Pessoal, por mais que você tenha implante dental, ele nunca vai ser melhor do que o dente natural do seu paciente. Igual quando eu venho te dizendo, ah, não teve o incisivo central, veio com a genesia lateral, o canino tá vindo. Puxa o canino pra região do lateral, pra formar osso natural do paciente. Você não tem que pensar em fazer enxerto, né? Você tem que entender que aonde o dente passa, a dente cria osso, né? O dente, ele tá carregando osso, tá fazendo odontoblastos de maneira efetiva pra proporcionar geração de osso. Se você põe um dente na região que não existeria no passado o dente ali, não vai perder osso. Você mantém o osso em posição, por isso que ele é melhor do que o implante dentário. Pensa nessa possibilidade. Gente, já finalizei a aula aqui, a aula é bem curta, metade do tempo essa daqui, porque agora a gente vai entrar no universo das perdas prematuras de dentes com espaço adequado. Próxima aula você vai aprender muito sobre as bandas alças. A gente tem banda alça mesial, banda alça distal. A gente vai falar sobre arco lingual muito em breve, né? Olha que incrível o tema de algumas aulas aí adiante. Prótese ortodôntica parcial como mantenedora de espaço. Você já pensou manter o espaço dos dentes anteriores do seu paciente usando uma PPR? Isso aí, pessoal, PPR. A gente tem aí várias aulas já prontas só para fazer a divulgação para vocês, beleza? Gente, não deixa de se inscrever no meu canal, curte, comenta, compartilha, que a meta desse canal aqui é muito grande, né? A gente pretende, em nome de Jesus, levar esse canal para o Brasil todo. E claro, né, pessoal, divulgar as informações de maneira clara, transparente, onde eu estudo o livro inteiro e monto cursos deste conhecimento, né? Sem nenhum tipo de referência ruim. A gente consegue ótimos estudos para vocês, tá? Incrementendo informações para que consigamos somar a contuação profissional de você que é aluno até de você que é dentista ou pós-graduando. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E logo, logo eu trago outra aula para vocês.